Fala galera, como vocês estão? Estamos começando aqui Resident Evil Village com a expansão Sombras de Rose E nós já estamos aqui com o jogo aberto, eu tive que fazer algumas configurações aqui de gráfico porque parecia que o gráfico não estava ideal Mas vamos começar aqui Sombras de Rose, que eu estava querendo jogar essa expansão há muito tempo E só estava esperando ser liberada para começar a jogar e vamos aqui para o jogo Vamos com dificuldade casual, padrão ou intenso? Vamos com dificuldade padrão porque eu não gosto de jogar no casual Então começamos aqui, o gráfico parece que está legal E eu já peço galera, se você está gostando desse conteúdo, já deixe sua curtida e comente aqui qual jogo você quer que a gente jogue Para poder valorizar o nosso canal, né? Então essa aí é a filha do Ita Não é isso, é... 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 é sobre você Eu? Eu estou... preocupado com você Como estão... as coisas na escola Sério mesmo? Era sobre isso que você queria falar comigo? Aquelas garotas malvadas Ainda te enchem? Se ainda estou me tratando feito uma aberração Tá, então ela está só tendo bullying na escola É por isso que eu fico longe de todos na escola Se soubessem o que eu realmente sou Então... Você não tem nenhum amigo para você conversar? Conversar? Sobre o quê? Como nem pareço humana Como... eu sou tipo um monstro horrendo Mas... tá tudo bem Eu quase nunca mato meus amigos Se tivesse um jeito de... se livrar dos seus poderes Então ela já tem poderes E ela acha isso... uma maldição Tá bom, então Acho que vou te mostrar uma coisa Opa Você já sabe da Miranda E o Mutamisseto Como ela pesquisava obsessivamente E fazia experiências em companhias humanas Como eu? Exatamente O que você não sabe É que achamos parte da pesquisa dela Parece que ela descobriu um cristal purificador Que... remove o Mutamisseto de ser hospedeiro Um cristal purificador? Se conseguirmos um desses Talvez seja possível enfraquecer Ou remover completamente seus poderes Tá falando sério? Não... Não, mas as anotações dela estão incompletas Entretanto... Tenho uma ideia de onde achar o resto da pesquisa Então vamos Vamos encontrar onde está Ah... Ali Quê? Aquilo é um fragmento do Megamisseto Ele absorve e guarda memórias de pessoas Que falecem nas suas proximidades Incluindo a Miranda E tudo o que ela sabe Se entrar nessa consciência Talvez deixe o seu mistério Desse cristal purificador Peraí, como assim entrar nessa consciência? Ah, estou entendendo Tá, então... Você... Com sua... Conexão profunda Consegue explorar... As informações dentro dele Isso parece loucura Eu acho que você enlouqueceu Sim, sim Sim, Rose Mas não é perigoso Então é como se... Andasse pelas memórias de outra pessoa Acha mesmo que vai funcionar? Acho que vale a pena tentar O que você tem a perder? Mas como eu faço isso? Você... Ah, merda Eu não sei Tente... Pegá-lo Vê o que acontece Beleza Tá bom Beleza Então ela vai entrar na consciência Da Miranda Mas ela está na consciência dela Beleza Beleza Talvez a gente possa começar a jogar Pegar o controle Estou jogando o controle do Playstation 5 No meu notebook Nitro 5 Então tipo Ela ainda está Entre aspas No mesmo lugar Mas Dentro de uma realidade alternativa Ela está no multiverso Pronto Começou O gráfico está legal Está dando para jogar Beleza Estou olhando Tem alguma coisa aqui A pesquisa da Miranda Diz que o Mega Miscito Preserva as memórias De pessoas já falecidas Dentro de sua área De conheça Observando-a Absorvendo-as Em sua própria consciência Vaz Também sabemos Com base em encontros prévios Como o mofo Que as pessoas Estão contaminadas Com o Muta Miscito E conectadas a um tipo De rede de mofo Se inferirmos A partir disso Podemos supor Que indivíduos Com forte afinidade Ao Muta Miscito Devem conseguir usar A rede Para desconectar As memórias E foi o que O velho falou Com ela Ela é bem velho Deve ser possível Verificar essa teoria Usando a amostra De Mega Miscito Do laboratório Quando nós temos 16 anos Precisamos apenas De um indivíduo Apropriado Com a condição Comprovada Como o mofo Que era ela Infelizmente Isso gera Um problema As políticas De nossa organização Nos impede De amordar Diretamente Civis Infectados Com o Muta Miscito De fato Motivo ético E compreensivo Mas impossibilitou A confirmação Dessa teoria É difícil para mim Pensar em quanto A humanidade Poderia se beneficiar Com essa preservação E indexação Da consciência humana As possibilidades De preservar Ou até mesmo Recuperar grandes mentes Talvez Seria como Recuperar a mente Do Ethan Interessante Nossa Legal que está Dublado Né Estamos em um lugar Muito estranho Aqui Está torto A gente está Andando em um lugar Torto Né Agora ficou normal Está parecendo Aquela cadena Lá Do castelo Do mirando Tá Parece que tem Alguma coisa Por aqui E aqui Essa porta Aberta Opa Serei a próxima Se não for rápida Eu preciso pegar O cristal Eu não consigo correr Tá gente Ela anda Desse jeito Mesmo Devagarzinho Eu acho que é por causa Que o casaco É muito pesado Né O casaco Do Ethan Tá Tem uma Esquerda Aqui E tem uma Gosma Aqui De sangue Tá Não sei Vamos continuar Continuar Parece que tem Alguém ali Vamos ver Tem alguém aí Aqui é perigoso O que Por que Aguenta aí Eu vou ver se eu acho Uma chave Tá Vai tentar Liberar Alguém Que você nem sabe Quem é Que tá presa No local Mó sinistro Beleza Tá Vamos tentar Achar essa chave Que é Que é o que O jogo Está Meio que Indicando Que a gente Deveria Fazer Estou vendo Se a qualidade Está pegando Boa Tá vendo Se não pegar Com o tempo A gente conserta Né Tá Tem alguma coisa Aqui dentro Tá Que negócio Ali balançando E aqui Nada Olha só Parou o trem Rose Não tomei susto Porque Nem tava Presta atenção É o seu nome Demorou cair Né Para criar Arte Basta adicionar As carcaças Dos coelhos Ultrefação Não é problema Observação Enfeites Com um pouco De maquiagem Para que pareçam Mais vivos Abro de ar Para ver os documentos E só purificado Ok Tarema Meio inseto Preservar Coelhos Ok Ok Vamos continuar Vamos ver o que a gente pode encontrar por aqui Aí Já achamos a chave Ah tá Deu uma corticina A gente foi direto pra lá É o que parece Ou não Não Tá Tá vindo um monstro Ah O pé dela no sangue Tá fazendo um monstro Surgir Ok Cabe da cela Ok O contato dela com aquela gosma fez Alguma coisa surgiu Eita Tem gosma no teto Ok Tá pedindo pra gente ver o mapa Tem mais ou menos De cabeça Pra onde Não podemos pisar na gosma Ó Tem bicho aí Tem bicho aí Vamos lá Vamos lá Depois eu posso ver se estiver ficando muito escuro na gravação Aumenta o brilho O que é isso Tá lá bem a gosma Ah Não Para Socorro A menina salvou ela Quem será essa pessoa que salvou ela É ela mesmo Eu sou a Rose O que tá acontecendo aqui Não posso parar Mas Terigoso demais aqui Vamos atrasar Vamos atrás de mim Bom Vamos atrás de mim Loucura Loucura né Mas Será que essa é realmente a filha da Miranda né Porque a Miranda queria Colocar a filha dela no corpo da Rose Provavelmente aquela lá pode ser a filha da Miranda Olha Me ajuda Me ajuda Me ajuda a levantar Ajuda Pediu com tanta educação né Mal simpática ela Será que vai ensinar a agachar? Ei Espera Aonde você vai? Não Ela agachou sozinha Essa roupa também Dessa outra Rose Tá Lada direita Tira Ela tá sentindo alguma coisa Ah Tem várias Rose aqui Meu Deus Achei que era só mais uma Rose Tá lá Lá atrás Olha lá Outra Rose Você sabe Outra Rose Tá A gente precisa de alguma coisa aqui A alavanca não tá aqui Tá Eu vou tentar achar essa alavanca Preciso achar o puxador depressa Mas vai Vai mais fundo Ah Ali Mas ali eu ia voltar Agora ensinou a agachar Tem esquerda e tem reto Tá Provavelmente esquerda é primeiro Não Então é reto Vamos lá Beleza Ó Tem uma Rose morta aqui Ó Várias Rose mortas Jesus Jesus Amado Crê em Deus Pai Deus é mais Aí Achei a alavanca Talvez você pode ter tomado um susto ali Mas eu não vou Reagir De uma forma Que eu não reagiria Se tivesse jogando sozinho Então Se eu tomar susto Vai aparecer claramente Pra vocês aqui Que eu tomei susto Aí Pegaram a outra Rose Nossa Nossa Deus Ah Ele é um dementador Do Harry Potter Foi o que eu imaginei Quando eu vi o trailer Ele estuga a alma Nossa Nossa Deus E agora Ela usou o poder Usa de novo O poder Como que eu uso Que isso Meu Deus Ela não corre Essa vagabunda Ai 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 Acho que já dá Agora ela está correndo mais Não para Não para Opa Eu conheço E agora Rose O que você vai fazer Opa Deus A X Máquina salvou ela Tamo correndo Tamo correndo Opa Eu conheço Aqui também Ah Apareceu Tipo Uma mensagem Ali Aqui Tá aqui Tá provavelmente aqui A gente está no mesmo Cenário que a gente jogou Com o Ita né Então Eles só reaproveitaram O ambiente Lógico né Uma DLC Uma DLC Saudade De The Witcher Pessoal Falando aqui Eles vão fazer O The Witcher Primeiro né Com a One Year Engine 5 Tô louco Pra assistir Pra assistir Pra jogar Mas eles começaram A fazer agora Então vai demorar Ainda pra lançar Not enemy Saia agora Opa Calma Nossa Tá com os dente Amarelo Perigoso demais Quem é você Meu anjo da guarda Claro Você tem nome Se você é um anjo Então Gabriel Miguel Anjo Ita Oh Michael E agora Perigoso aqui Andy Ah tá A gente vai poder salvar Então vamos salvar aqui Vamos ver se a gente Acha alguma coisa Aqui interessante Que a gente possa Utilizar Opa Não quero ir ali ainda Mas nós vamos Ah tá Aqui é onde a gente Foi pego né Pelo braço E carregado O Ita né Que ele ficou preso Pela mão E aí A gente Rancou É uma grande honra Receber De você Uma tarefa tão importante Posso informar Que o vazio Líquido Que você forneceu Tem propriedades Esplendidas O uso mais óbvio É para meus cães Caçarem Ajudando-os A perseguir Ajudando-os Ao perseguir Suas presas É maravilhoso Para retratar E encurralar Coelhos Alguns foram até Tolos o bastante Para cair nele E foram totalmente Engolidos Com isso tenho certeza Que poderei Atender suas expectativas De obter os resultados Que você tanto deseja Sabe o que é que está falando Eu não sei Pelo jeito Não tem mais nada aqui Ó Ok Tem coisas aqui Primeiro socorro Abre inventário Ok Outra Rose aqui Olha Vozes Ah Esse é o gordão Eu sei o gordão É o Mercenário Parece que pegamos outra Alvoroçada Não é Devia ter usado Essa energia Na fuga A perseguição Teria sido Bem mais emocionante Me Solta Me solta Parece que Esta coelhinha Aqui Não tem coragem Suficiente Com ela foi diferente Ela virou uma poça de sangue Se tivesse mais determinação E escapasse Aquele cristal purificador Seria seu Meu Deus Agora temos uma nova coelhinha Para perseguir Vamos ver agora Só se esta aqui É rápida Atrás dela Pegue-na Boa, boa Ação Vamos correr Aquela Estou correndo Sem run Eita Nossa Quase Beleza Para cá Era uma saída Mas não é mais Precisa de arma Isso ai é o Estava no trailer Ai como que eu vou pegar a arma Aqui É sério Onde eu vou arranjar uma arma Desse jeito Como Ela até Está cheia de cicatriz Na mão Aponte a tiro Foi Uh Agora só tem 4 balas Tá Como que eu vou matar os Os Ah tá Mais 5 balas Aqui Preciso de mais munição Tá Provavelmente Será que eu tenho que atirar ali E tipo Ela atira muito lento Então não é aqui Então vamos voltar O que será que eu vou achar A próxima coelinha Ok Obtenho o cristal purificador Já não tem como Vim pra cá Vamos por aqui Eles se foram Tá Então já vou direto No cristal Não Não consigo pegar o cristal Tá Não tenho faca Pra quebrar esse Estranho Procurar uma munição Porque só 9 munição Não é o suficiente Tá Vamos tentar pegar o cristal Ok Vamos ler Discípulos aguardam as máscaras Bronze, prata, ouro Vestindo traje A luz pode ser cansada É O cristal grande está brilhando Com a luz azul fraca Opa Deixa eu ver se tem alguma mensagem Não Já mostra direto Tem que achar 3 máscaras Beleza Tem que passar de pra cima Eu não verifiquei se dá pra ir pra cima Eu acho que não Vamos ver até onde dá pra ir É Não dá Vamos voltar Vamos naquela porta Beleza Tá Aqui a Para adiantar Seja uma chave aqui Pra pegar a 12 Temer aquilo que vê a verdade Sobre os seus alunos Uma coisa assim Tá E aqui Tem que pegar a chave De aquela Não sei o nome Daquele negócio Pra quebrar ali Opa Lá uma munição Gostei Eu vou tentar correr Primeiro contato Caso Impossibilitado De continuar Na correria Eu atiro Se atirar Com a única solução Não quero gastar A bala Com um monstro Só Entende Ah Pelo jeito Vou ter que gastar Olha ali Que isso Se quer ajudar Me ajuda Contra essas criaturas Não posso Então Eu tô sozinha Nessa Ótimo Tá Me deu uma munição Pra pistola O zumbi não veio atrás Peguei o alicate Vamos abrir Um vaso Tem alguma coisa Aqui no vaso Cuidado Ah Tem mais alguma coisa Aqui Minha pequena Eva Dá pra fazer material Com essa erva Tentei virar rápido Tentei virar rápido Pra trás Apertando Bola E pra trás Ela não virou rápido Então não sei Acho que não dá pra fazer Essa virada rápida Máscara presa Quebre o núcleo Tá falando Da planta Como que eu vou quebrar Os seus poderes Ok Único jeito Preciso de um amplificador Siga pela porta Tá Tá bom Eu não vou ficar dando muito geral Procurando coisas Esses itens Essas coisas Não E caso Eu não precise Ah Tá vendo Eu vou quebrar Isso aqui Vai cair Aquela gradinha E caso Eu precise Pegar mais coisa Aí eu procuro Mas por enquanto Parece que Com o que a gente tem A gente vai conseguir passar A gente vai ter que Ah tá Uma chave Simples Achei que a gente ia ter que Fazer um puzzle Ali Óvora Achamos mais coisa Tem como combinar Óvora Com A nossa Com fluido Arroz Me cai Dali E agora Aqui Tá tendo Alguma coisa Ali Fluido Criar munição Posso usar Essas coisas E combiná-las Erva Mais fluido Químico E pólvora Mais fluido Químico Deve haver Mais itens Que eu possa Combinar Farei Tudo que puder Para sobreviver Muito bem Menina Trancada Vamos pro outro lado Nossa Tem muita Rose De morta Velho Óvora Óvora É algum bicho Chovendo de algum Lugar Eu não sei De onde Aqui Ó Apinei Uh Tem dois Nossa Ela é muito lenta Para atirar Tá Cadê o outro Nossa Ele chegou Muito perto Ó Ó Que isso Quanto Quanto Que eu consigo Fazer Cada fluido Oito munições Tá Isso é Preocupante Nossa Foi mal Foi mal Meu 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 Que como Eu gastei Ali Beleza Parece ter Caído Outro Bicho Aqui Só vou matar Se eu precisar Porque Gasta Muita munição Para matar Ok A gente tem Que pegar Uma coisa Ali Ok Eu não vou passar Por isso Talvez Eu Ache Um jeito De atravessar A gente está Atravessando Não se preocupa Não Tá Então Então vamos Então vamos Preocupar Não Preocupar Não É tudo Sub controle Rose Vamos 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 lá Aqui É o lugar Onde A gente Tinha que Atirar Nos Sinos Para poder Abrir Uma parte A gente Pega Sniper Lá Em cima Mas agora Com a Rose Não sabemos O que Poderemos Encontrar Beleza Uma coisa Aqui Nada 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 Desce Aí lá Mandou Pegar Alguma coisa Ali Mas antes Vou dar Uma voltinha Aqui Para ver Se tem Algum Item Vamos Ver Encontrei Um meio De desabilitar Atravessamente Parte Da rede De Mutamiseto Introduzindo Uma força Destruidora Para bloquear Os Autoindutores Que usam Para comunicação Por exemplo Núcleos Compactados De Morfos Chamados De Escleróceos Começam A quebrar No nível Celular E se Desintegram Quando Interrompidos Escleróceos Se formam Quando Mutamiceto Se desenvolve Em novos Locais Com Tipo De Ponto De Âncora Ou Apoio Eles Costumam Ser Associados A Um Pedaço De Vazio Líquido Por Onde O Morfo Se Espalhou Quando Os Autoindutores Dos Escleróceos São Interrompidos Ele Começa A Se Quebrar Todo Vazio Líquido Conectado Aos Escleróceos Também Será Desintegrado Parece Que Desentabilizar Os Escleróceos Envia Um Sinal Indicando Que O Local Não É Mais Viável Para O Mutamiceto Desencadeando Uma Retirada Total Entendi Nada Mas Tá Bom Entendeu Comenta Beleza Vamos Salvar Primeiro Vamos Salvar Em Outro Negócio Para Tipo Precisa Voltar E Jogar Báss Variante Agora A gente Vai Aprender Como Usar Foco Foco Me Sinto Diferente De um Jeito Se Sentiu Bem Beleza Vamos Ver Se Funciona Você Sentiu Bem Isso É Perigoso Ela pode Tá Como Eu Focar Ah Tá É Simples Né Bem Rápido Isso É Como Se Fosse A Faca Dela Ela Destrói Tudo Né Muito Forte Tem Aqui Óvora Um Vamos Um Chama Para Lá Por Enquanto Galera Eu to gostando Bastante Da Do modo Como que Esse jogo Está Me entregando A jogatinho, né? A gameplay tá gostando bastante. É, vamos ver agora. Tem quarenta minutos, né? Que a gente tá brincando aqui. Tô gostando. Ah lá. Agora a gente vai ter que focar lá. Mas parece que tá longe. Vou tentar enxergar um pouquinho, mas espera. Tá. Focar aqui não dá nada, tem que ser lá. Mas agora deu, porque aquela hora não tinha dado. Então tipo, aquilo ali é meio que mostrando aonde que tá o que eu vou precisar focar, né? Opa. Opa. Será que eu posso focar nele? Ah, eu sinto que falta alguma coisa. Eu consigo acertar melhor os tiros sem mirar. Interessante, não é? Tá bom, vamos ver se tem... Ah, não tem como subir lá em cima mais, não. Ok. Tá vendo, ó. Beleza, é aqui. Aqui parece que tá lá, ó. Tá vendo? Não tem como mexer aqui ainda. Mas eles vão me dar alguma coisa aqui. Opa, carregador grande, hein. Vamos instalar. Beleza, agora cabe 16 balas e eu ganhei bala grátis. Beleza. Vamos pegar uma coisa aqui. Não tem nada. Mais uma edição. Opa. Deu certo agora de virar, olha. Tá vendo? Eu tinha tentado antes e não tinha conseguido e agora deu. Vamos continuar. Beleza. Ele não me viu. Opa. Achei que tinha um vindo aqui na esquerdinha e eu não tava vendo. Tá. Você pergunta quando vê alguém pela esquerda, né? Né? Beleza. Enfocar ali. Foi. Esse cara vai ter uma coisa pra pegar. Nada. Olha que tem. Ai, fluido. Ok, ainda tem uma munição. Como que eu posso parar durante o ataque, né? Eu decido se eu precisar de saúde ou não. Agora ele tem um ali. Tem um ali. Matei. Eu tô straifando que eu jogo muito valorante. Opa. Opa. Errei tudo. Cadê o outro? Cadê o outro? Olha ele aí. Nossa, quase que eu fiquei sem munição. Fiz dois de uma vez, sem querer. Não tem problema não. Ok, aqui não tem como destruir isso. Tá bom, vou continuar. Tá lá. Tá lá, tá fechado. Será que é abriu? Tá fechado ainda. De onde tá vendo esse barulho? Por lá de fora. Já apareceu do lado de fora. Tá, peguei a máscara de bronze. Antes de pegar a máscara, eu quero dar uma olhada. Opa. Uma foto falando da máscara de prata. Porta monocular nas profundezas do porão. Interessante. Ok. 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 Então só uma desolgada pra ver se tem mais alguma coisa por aqui. Opa. Tá, volta lá. Até porque eu volto por você. Não se preocupa não. Volto pra te pegar a máscara. Pera, não tem faca, mas... Pera, usa esse poderzinho tipo faca. Foi. E agora? Ok. Uma de três. E agora? Vamos ver pra onde a gente vai. Tá, podemos ir reto aqui. Já que sabemos que aqui não tem como passar. E aqui também não. Então, é reto aqui. Descansar. Algum problema? Tudo. Não era pra acontecer nada disso. Por que não desiste? O motivo de eu vir aqui não mudou. Preciso do cristal. Valeu. Será que esse é o item ou é a... Mitresco. Bom, eu vi um sinal ali de salvamento automático. Vamos colocar a máscara aqui de uma vez. Ah, tá, é só um buraco. É só um buraco. Tá, tá pedindo pra eu ir por ali, claramente, né? Mas... Quero ir por cima. Quero ir por cima. Mapa feito à mão. Tá, tem uma chave ali pra direita. Então, a gente vai pra esquerda primeiro. Pá, mais munição. Então, o que que é aqui? Ah, fui aqui que a gente veio. A gente tava aqui na biblioteca. Beleza. Interessante. Aqui eu acho que é onde tem a sala do vinho, né? É, aqui mesmo. Cuido químico. Aqui parece ter um puzzle. Os predadores se unem. Cada um observando sua presa. Ah. Tá. Quem é presa de quem? A aranha é presa. Entendi. Então, a gente vai trocar. Isso aqui. Colocar aqui. Aí a gente pega... Isso aqui. Coloca aqui. Pega isso aqui. Coloca aqui. Aí pega isso aqui. Coloca aqui. Pega isso aqui. Coloca aqui. O ar. Tá. Tá. Está olhando as presas. Predadores se unem. Cada um olhando as presas. Ela tem alguma coisa a ver Isso aqui, né? Eu sei Ah, tá, tá fixado aqui Então é isso, né? Mas era pra ser assim Talvez A gente tenha que pegar isso aqui E colocar aqui E esse aqui Ah, imagem fixada Tá, talvez é só tirar o sapo E agora? A gente pega essa aranha Bota a aranha aqui Tirar o sapo O sapo aqui Talvez tá faltando uma pintura, né? Pode ser Tá Pode ser que tá faltando uma pintura E eu tô aqui quebrando a cabeça à toa Tá, depois a gente volta aqui Tem uma possibilidade de faltar uma pintura Porque senão eu tinha aberto Eita Tá dando seis tiros pra matar Ué 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 Ué, acho que tá aqui Que é isso? E agora? Aquelas criaturas me perseguiram até aqui Mas cadê? A chave monocular deveria estar em algum lugar por aqui Mas não está nesse quarto Deve estar perto Ok Não tem mais nada aqui Não vá Fraca demais Ok Valeu, véi Hum Fluidozinho químico Aqui que a gente mata uma das bruxas Hum Tem mais poder pra nós A gente vai pegar Mais munição Mais munição Mais pólvora Peguei Pelo visto tem mais desses Mais forte agora E agora? Foco no inimigo O inimigo ficou mais forte Pela Infelizmente, né? Consegui paralisar ele Mas ele tá mais forte Mas ele tá mais forte Isso também Hum Pra que que serve isso? Erva que restaura a parte do poder pneumático Hum Tomo cuidado Tomo cuidado Nossa Nossa Nossa, tem muito Não dá simplesmente pra matar E agora? Ih Deu ruim Morre 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 Cedores dentro da rede de multimanciador Pode ter efeitos Destabilizadores No mofo Esses efeitos também São observados Em seres formados de mofo Em vez de desentragação Solar Por ser Arvados Escleróceos Isso gera um retornamento dramático De movimento Que legalmente Fungeram no ser Os outros corpos Estiverem próximo ao malve Esse efeito de interrupção Pode se espalhar Mas apenas Nendo uma esfera A diferença é muito limitada. Hum, peguei uma chave. Achei que eu não tinha morrido, não. Opa! Opa! Ali é mais um? Vem então. Foram. Opa! Apareceu do nada, vagabundo. Ih, já era. Sem munição, sem negócio, é complicado. Sua alma está perdida. Está mais forte, mas... Não vou focar, não vou gastar, não. Não vou gastar, não. Bobeira. Ele não vai conseguir passar aqui. Duvido ele agachar ali. Eu fiz isso! Já matei 3 muito mais rápido. Eu ouvi o mesmo? Já saiu. Tem que ir à cabeça. oi 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 muito mais rápido agora a gente já leu vamos ver aqui fazer mais munição matou 3 eu acho que tem 4 não é? e ai pra onde vai ali? oi aqui tem um 20 vendo opa eu agachei deu certo oi 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 a agachada deu certo oi 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 vamos chegar ao próximo ponto de controle e aí a gente vai finalizar por hoje oi 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 aqui tem esses quadros que eu não consegui fazer funcionar não sei porquê quães oi 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 oim ou Tchau. Tô seriamente achando que tá faltando um quadro. Já era pra ter funcionado. Tchau. 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 Tá bom ver aqui pra onde vai. O que que tem aqui? Esse radar de recuo. Tá bom. Minha pequena erva. Ok, vou dar uma volta aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não. E provavelmente pra cá também não vai ter nada, né? Mas não custa nada, só uma bizonhada. Ó, tem alguma coisa ali. Aqui é seguro. Passada? Eu tô bem, mas e você? Fraco aqui. É por isso que as palavras estão apagadas? Então não exagera. Beleza, interessante. Não tem como vir pra cá. Ok. Uma sala de jantar. Então é isso, galera. Vamos terminando aqui essa jogatina de Rose. Então a gente tem o objetivo de pegar esse cristal, mas para isso a gente tem que pegar as máscaras, né? Mas para pegar as máscaras, a gente tem que ficar mais forte e cada vez mais forte. Então é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui agora. Se você gostou mesmo de sua curtida. E amanhã teremos continuação desse jogo. Então é isso. Não se esqueça de seguir aqui no canal GTA Gameplay. Vejo isso. Até o próximo vídeo. Abraços.